Meus amigos, bom dia, minhas amigas do canal JG Hidraulica Bom dia pra você inscrito e bom dia pra você também Que não é inscrito, mas que vê Meus vídeos aí, né Que é um bom dia pra todos vocês Uma ótima tarde, uma ótima noite Independente do horário que vocês estejam Vendo esse vídeo, beleza? Galera, quero agradecer aí mais uma vez A todos que comentam, compartilham Que curtem aí os meus vídeos, né Muito obrigado, eu agradeço de coração E hoje quero estar Mostrando pra vocês Ensinando também Para aqueles que não sabem Como fazer Uma limpeza Nessa peça aqui, ó Que é aquela peça que vai dentro do Da caixa acoplada aí Do seu vaso de descarga, né Essa é uma Torre de entrada Aqui tá o cabeçote Aqui a boia Aqui a entrada, ó Onde vai o flexível lá, né Tem a outra parte aqui Essa daqui é É o jogo dessa daqui, ó Né Essa é a torre de saída Aqui onde você Faz assim, ó Aqui é o jogo da descarga Né Então vamos lá Vamos lá Mostrar pra vocês como Fazer uma manutenção Fazer uma limpeza nisso aqui Principalmente nessa parte daqui, ó Que eu tô mostrando pra vocês aqui Aqui, ó Como eu já falei em outro vídeo Dá pra vocês ver aqui Tem esse Aqui dentro, ó Vou tirar isso aqui Ó Tem outro vídeo aí Né Eu explicando aí No caso da sua caixa d'água, né Se a sua caixa descarga for Da caixa d'água Tem um vídeo lá explicando sobre isso Né Então, pra fazer a limpeza Vamos lá Você vai tirar isso aqui Né Vai tirar o flexível Não precisa tirar da caixa também Não 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 é necessário Tirar lá da caixa acoplada Você vai Tirar o engato daqui de baixo Vai Puxar isso aqui De dentro Pode ser com aquele alicatezinho De cutícula Né Que ele é bonzinho Que ele pega aqui, ó Só não pode cortar isso aqui Pega e puxa Né É o seguinte Se a sua Água Né Da sua caixa acoplada Vim da caixa d'água Você tira isso aqui Né Tira isso aqui fora Entendeu Aí você vai ver Que vai dar mais pressão A sua caixa de descarga Vai encher mais rápido Né E se ela for da rua Você vai tirar isso aqui Vai Ver se não tem alguma sujeira Né Aqui dentro Aqui dentro Você vai Lavar Soprar Soprar isso aqui Deixar bem limpinho Né Esse aqui tá bem limpinho Tá bem limpinho Bacaninha aí Então Fez isso aqui E se a sua Não tiver com isso aqui Possivelmente Tem sujeira Aqui em cima Né Aqui em cima Aí vamos lá Pra parte de desmontagem Aqui ó Pra desmontar isso aqui Né Vamos lá Ó Tira essa Tirar essa Essa capinha Que tem aqui Opa Tá querendo correr Tá querendo correr Ó Ele é só encaixado Né Tirou a capinha Tirou a capinha Você vai Você vai ter acesso A Essa Travinha aqui Ó Tá vendo aqui Ó Vai ter acesso A essa Travinha aqui Né Você vai pegar Essa travinha Pelo outro lado Aqui ó Focar aqui Ó Você vai pegar Aqui E Empurrar pra cá Né Empurrou pra cá Tirei A travinha Ó Tirei a travinha Coloquei ali Né Aí ó Ó Tirou aqui ó Né Tirou aqui A boia já tá solta Pra você tirar isso aqui O que você vai fazer Você vai dar um giro Pro lado direito Né Pro lado direito Pro lado Isso Ó Ela vai tá assim Você vai dar um giro Pro lado direito Assim ó Vai dar um giro aqui ó Vai segurar ela Dá um jeito de segurar Lá na caixa E pegar aqui E dar um giro Aqui já deve tá colado Né Vamos lá Borracha Já deve ter colado Deixa eu utilizar aqui Um Alicate Peugeot Só que o seu aí Não vai precisar De você usar Esta ferramenta aqui Não vai ser necessário Esse aqui tá duro Porque Ele tava levando sol Então por isso Que ficou Duro A borracha Deve ter Colado No No plástico Aqui Pronto Né Consegui tirar Tem um giro Destravou Então Se a sua caixa Estiver correndo Pouca água Enchendo devagarzinho Né Mesmo que o O filtrozinho daqui Não tenha A sujeira pode ter Ficado aqui dentro Então você vai tirar isso Vai tirar Esta borrachinha Aqui dentro Ó Cadê Essa aí você não precisa tirar ela Faz uma limpeza aqui Dá uma lavada Né Dá uma lavada aí Esse aqui também Você vai dar uma lavada Né Joga uma água aqui Com a torneira Limpa bem limpinho Deixa tudo limpinho Né Fez limpinho Vê dentro Se não tem alguma sujeira Aqui dentro Né Vê se não tem alguma sujeira Aqui dentro E você vai Lavar essas duas peças Bonitinho Em seguida você vai Tá montando de novo Lembrando Do mesmo modo que você Desmontou Você deve montar Novamente Né Aí pega aqui Ó E volta Dá um giro Pra cá Né Aqui Pronto Travou Aí você vai vir Com a boia Né Colocar no mesmo localzinho Aqui ó No mesmo local Vai vir com a trava O pino O pino trava Colocou de volta Né Baixado aqui Colocou de volta Aí Vai vir com a tampinha Encaixou no local Tá novo E se você quiser Aumentar ou diminuir a boia Você vai pegar Você vai pegar esse Parafusinho aqui ó Girar ele Pra um lado Ou pro outro Até chegar Um nível Que você quiser Né Vai tá chegando Um nível Que você queira Um nível da caixa d'água Beleza Isso aqui também Isso aqui ó É um nível da água Você puxa Destrava essa travinha aqui Né Destrava ela E aí você sobe essa torre Destrava ela aqui ó Aí você sobe ela e baixa Né Pra cima e pra baixo Regulando a altura E isso aqui ó Quando eu encontrei ela Ela tava sem a mangueirinha Tem outro vídeo aí Explicando pra que Que serve essa mangueirinha E muita gente Pega essa mangueirinha E tira Né Pega essa mangueirazinha E tira Então essa mangueirinha Ela tem que ficar Dentro desse tubo aqui ó Tem que ficar aqui dentro Né Essa mangueirinha É pra completar O nível da água do vaso Né As velocidades cargas E o vaso fica baixo Essa mangueirinha aqui É pra na hora que a caixa Tá enchendo Durando o momento Que ela tá enchendo Essa mangueirinha Vai completando O nível da água Completando a água do vaso Beleza Então é isso aí Por hoje é só isso Curta aí Comenta aí Tira suas dúvidas aí Obrigado aí E até mais